Você quer nos mostrar um pouco o seu templo, o seu estúdio? Sim, eu posso levar você para uma caminhada agora, então você tem que desculpar minhas luzes, mas agora estamos em... Esta é a minha boa mesa, esta mesa agora é para música, eu estou abrindo para fazer o que me inspira. Eu também uso isso para muitas fotos e coisas assim. Você pode ver uma das mãos que são impressadas de meus mundos virtuales. Isso foi feito aqui, então eu vou levá-lo aqui. Aqui está a minha caminhada, é a minha... O que eu faço aqui, eu faço tudo. E aqui está o meu... Esse é um resino de resino e minha unidade. O que eles fazem, eles turnem minha data e toda a movimentação de resino de resino. Eu vou levar vocês aqui. Essa é a minha caminhada, que não é muito grande para dormir em. Eu não posso dormir em um estúdio, eu tenho que ir para casa às vezes. Aqui tem um banho. Muito legal. Eu tenho alguns trabalhos na tela agora, mas eu também tenho... Vou mudar a câmera. Então, eu tenho um monte de trabalhos que estão prontos para ir para os colegas. Um... Desculpa. Então, eu amo o mídia de print. O mídia de print é... O mídia de print é... Você sabe, como a VR, tem uma experiência e uma linguagem para como interagimos com cada mídia. Um... Eu amo ir para a still image, porque é uma experiência tão fácil para realmente divertir. Um... Você pode ver... Isso é... O trabalho que estou trabalhando... Você viu um clip de isso antes. Mas isso está renderando o frame ainda. Um... Isso provavelmente será feito amanhã às 11 horas, eu acho, na manhã. Então, tem uma maneira de ir. Esse é o PC bonitinho colorado lá. Então... Você não sabe o quanto tempo vai levar para você render. Sim. Então... Vamos ver. Vamos ver aqui. Agora... Eu estou... mas... Vamos lá... Vamos ver... I've got Jamie Hewlett, who is the illustrator from the Gorillaz. I've got some Kim Jong-Jee in there. He's an amazing illustrator who you learn a lot of perspective from. I've got a lot of all sorts of stuff here. I've got Star Wars. I've got some photo books. I love looking to photo as a medium. And this is all my kit for recording sounds. This is my spare VR helmet. This is a GoPro there. I've got a bunch of tools down here. It's pretty messy, but it works. Yeah. Thank you so much for this very personal. I've been here for about half a year and I kind of just add on to it as I need. But, yeah, we'll see how far we get. That's amazing. Thank you so much. The studio visits are always exciting. Thank you so much for watching. 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 Amém.